E aí rapaziada beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje estamos aqui no terroir daí eu estamos com esse bob visão aqui em tudo esse vídeo aqui mano é o que simplesmente eu tentei mano fazer tipo 60 ligado mano no opa entrei no chão aqui rapaziada que eu tô na fotografia não sei se estão ligado aí no bode mais alto do brasil mas eu tentei exatamente deixar o mais parecido possível sentar doido quando a hora ela tipo mano tipo não tá eu não tacou certo tipo tá ligado a altura não é a mesma até porque aqui não tem como deixar na mesma altura né mas ficou muito da hora mano tipo pelo menos eu gostei né mano se gostou também já vai fortalecendo nós aí deixa o likezão e a nós apenas ficou muito top o bobzão tá ligado mesmo que você tá doido eu vou mostrar ele aqui né normalzinho e vou carregar também né sair daqui mano tá ligado e tá aqui o bob tá ligado vou botar a câmera aqui mano interna que eu vou decidir aqui tá aqui mano se tá maluco mano muito top se botar o bobzinho aqui ó top eu vou tá aí mano tá indo no mapa aqui velho é falta de remédio eu já vou dar uma tentando uma quebra de asa aqui claro mano eu vou comentar um trem aqui mano que eu esqueci de comentar no início do vídeo é esse tetozinho aqui ó é eu acho que não sei se é em trazer a mano não sei dizer muito mas era para ser preto mas não tinha como pintar então eu deixei azul tá ligado que deu uma olhada tá era para ter um nome aqui atrás tá ligado mas beleza chama aí do no pique de terroide mesmo ficou da hora eu achei top mas é isso né vamos lá buscar nossa tipo uma só pegando uma reta aqui eita cara vai caralho moleque deu que de quebra de asa sem querer também que nós acelera tipo mano acelera muito velho sério mesmo tá ligado será bastante em e é por onde faz a curva aqui velho e eu sei lá sério mas por baixo faz mano que eu joguei bugado mesmo e ligando essa traseira velho só ligado aqui no novo no saro aqui só para ligar aqui eu sou lima sentado do meu patrão eita caramba peguei multa difícil não pegar uma multa é moleque e muita oitenta por hora que não tem na 4 a 4 falei errado manda nada 60 e poucos não dá para pegar uma multa não se me multar é porque que é multa a mim se é infelizmente que não se capotando lá rapaziada se viram lá vamos pegando estrada de terra pera é isso aqui mesmo pegando essa estrada de terra aqui sim ó você tá doido mano aí sim amigão o cara tá tentando dar um close aqui peraí peraí a terroide sai fora de estrada viu mano eita porra vai subir não em bob eu vou parar bem aqui duas horas depois é mano depois de duas horas aí né em pc parece uma pedra tá ligado de tudo que os trem é oi peraí peraí eu vou dar uma ré aqui mano ó se liga nisso aqui velho não é isso aqui não é fogo o foguinho lá atrás velho será a toque e é isso rapaziada vou finalizando esse vídeo por aqui tentei simular ao máximo aí uma opção da vida real é isso que não ter ficado igual mas ficou muito top você quer assistir até aqui muito obrigado que Deus abençoe mano muito obrigado mesmo fez natal aí e é isso rapaziada até um próximo vídeo e falou pô ter rio desse não ter rio desse cê tá doido